Legal. Enquanto estava acontecendo o Batalho de Kurukshetra, o Balarama não quis participar do Batalho de Kurukshetra, porque ele era do time, não é que ele era do time, ele era o guru de Duryodhana. E Duryodhana estava no time contra o time de Krishna. Então ele preferiu não participar. Apesar dele ter participado, porque no último dia, a influência dele foi muito forte, ele se absteve. Então, certo dia, o Balarama estava caminhando pelos Himalaias e ele encontrou um grupo recitando o Shrimadu Bhagavatam. E nesse grupo, tinha um grande acharya sentado ali. O nome dele era Loma Harshaman. E Loma Harshaman estava cantando o Shrimadu Bhagavatam. Só que quando o Balarama apareceu, as pessoas, quando você escuta as glórias do Shrimadu Bhagavatam, qual que é o efeito colateral? Qual que é o resultado? Por ouvir esses nomes de Krishna, por ouvir, por cantar as glórias de Krishna, você reestabelece a sua vida como um fato irrevogável. Você acaba identificando a sua natureza interna. Ele fala que por ouvir as glórias do Shrimadu Bhagavatam, que significa que por você cantar os nomes de Krishna, por você ouvir os nomes de Krishna, por você cantar o Shrimadu Bhagavatam, por você ouvir o Shrimadu Bhagavatam, o processo se torna como um processo irrevogável. O que significa irrevogável? Que não tem volta. Para Buda Nanda Saravavato Itaco, ele falava, se você realmente não quiser ser picado pela serpente negra do amor ao serviço devocional, a suprema personalidade de Deus, nunca vá às margens do rio Yamuna. Nunca vá no queixo gato. Porque a hora que você for lá e você se encontrar com essa personalidade, você vai chorar tanto que você nunca mais vai querer esquecer dele. Então, nesse momento, por ouvir o Shrimadu Bhagavatam, por recitar o Shrimadu Bhagavatam, você vai abrir e você vai despertar o seu coração por diversas graças, sentimentos por Krishna. Então, no momento que Balarama apareceu perante a Assembleia de Lomaharsana, os devotos ali, todo mundo reconheceram ele como a manifestação da energia suprema de Narayana. Tchaturviurha, Sankarxana, Pradyuna, Aniruda. Então, através dessa manifestação de Narayana, eles conseguiram reconhecer que ali era Deus em pessoa. Então, naquele momento, todo mundo prestou reverência para Balarama. Mas o que aconteceu? Lomaharsana, ele duvidou. E ele cometeu uma parada. Ele cometeu uma parada. Mas, na verdade, essa parada ele cometeu de uma forma consciente. Ele cometeu essa parada de uma forma que era necessária. Então, naquele momento, o Balarama, ele pegou uma grama, uma folha de uma grama, Kuxa, uma folha. Imagina. E desceu a cabeça de Lomaharsana. Cortou a cabeça dele fora. Forte, né? Por que ele faz isso? Porque ali na Assembleia estava o filho de Lomaharsana presente. E, nesse momento, o Balarama, ele pega o filho de Lomaharsana coloca ele no seu colo e abençoa ele. Que é Suta Goswami. Por quê? Porque o Shrimad Bhagavata, quando ele é cantado, ele tem que ser cantado repleto de doçura. Ele tem que ser cantado repleto de êxtase. Ele tem que ser cantado repleto de bem-aventurança. Então, automaticamente, quando ele abençoou Suta Goswami, o Shrimad Bhagavata se tornou mais doce. Por quê? Porque é muito importante a devoção da pessoa que está recitando o Shrimad Bhagavata. É muito... Por quê? Porque o efeito, ele entra no coração e na mente das pessoas. Então... Só uma pergunta pra... Então, isso tem uma conexão porque se fala, né, que não se deve escutar as escrituras sem ser de uma pessoa autorealisada. Então, na verdade, ele reforça isso, né? Esse ato que ele fez reforça essa necessidade, né? Exatamente. Por que a gente não pode... Por exemplo, muitas pessoas falam assim, né? Ah, o Hitler leu o Bhagavad Gita. Todo mundo sabe que o Hitler leu o Bhagavad Gita. Só que o Hitler, ele leu o Bhagavad Gita que era de uma versão que não era uma versão autorizada, que era uma versão que a gente conhece como Mayavad, de um impersonalista, de uma pessoa que não tem a crença em Krishna e Narayana. Então, automaticamente, ele deturpou os ensinamentos do Bhagavad Gita e ele, quando ele colocou em prática, ele colocou em prática e você leva pro lado negativo. Por isso que Balarama, ele é a manifestação do Guru Perfeito. Por quê? Porque o Guru Perfeito, ele vem, ele ensina você através do amor. Ele ensina você através do conhecimento espiritual e ele ensina também através do ensinamento. da Shakti de Krishna. Porque ele tem a bênção direta. Por exemplo, no Mahabharata, ele é a pessoa que é o Guru de Duryodhana e o Duryodhana, ele tem uma personalidade um tanto duvidável do ponto de vista védico, né? Ele não tem uma vida dhármica. O que isso significa em relação a Balarama nesse contexto? Ele sendo esse Guru exemplar. A questão é por que que Balarama ele aceita Duryodhana como discípulo? Por quê? Porque a primeira característica do Guru é a misericórdia. Chaitanya Chaitanya tem um verso muito famoso que ele fala, né? Que a Yareteh Yareteh Darekaha Krishna Lupadesh que é onde quer que você vá fale a glória de Krishna. E quando Krishna quando Balarama porque ali teve uma questão também uma artimanha de Shakuni, né? Por que que acontece? Shakuni ele era o tio vamos dizer assim a cabeça maléfica por trás de Duryodhana. Ele era muito frustrado ele era muito magoado e ele queria que Balarama que, desculpa que Duryodhana fosse o rei legítimo porque ele não se conformava em terem pego a irmã dele que era uma princesa super linda né? E ter entregado pra uma pessoa que nem era o verdadeiro rei ele só tava ali de... de como se chama? De quando a gente coloca uma pessoa não é substituto é... Um temporário, né? É, um temporário ele não tava de cargo temporário ele não tinha CLT ele era cargo temporário Então quando quando o Balarama quando o Yodhana quando o Shakuni desculpa ele viu Dhritarasa naquela situação ele ficou completamente irado e ele queria fazer de tudo pra derrotar com o Hashinapura pra acabar com a fama de Hashinapura Então ele desde criança ele criou uma das mentes mais maléficas e demoníacas que poderia existir que foi Duryodhana e Duryodhana ele sabia que ele não ia conseguir conquistar Krishna ele sabia que ele não ia conseguir conquistar o amor de Krishna Por quê? Porque Krishna ele fala eu me revelo no coração daquelas pessoas dos necessitados eu me revelo através daquela pessoa que tá livre do orgulho e Duryodhana não sei se você lembra o que eu falei no começo que Balarama ele vem pra aniquilar com a loucura com a inveja com a cobiça com a ira cada demônio que Balarama cada entidade que Balarama elimina ele é uma manifestação dessa energia só que Duryodhana ele tinha duas dessas energias ele tinha a energia do orgulho e da luxúria então Balarama ele acaba com o orgulho de Duryodhana através da posição aceitando Duryodhana como seu discípulo por quê? porque foi uma artimanha Shakuni ele viu a gente não vai conseguir conquistar Krishna Krishna ele defende a Árgela Krishna não gosta da gente Krishna não quer se relacionar com a gente então vai agora nos pés de Balarama chora nos pés dele ele fala assim chora nos pés dele deixa as suas lágrimas tocarem os pés de Balarama porque ele vai amolecer porque é descrito que um Brahmana um Brahmana ele tem a palavra muito amável mas o coração dele é muito duro o Kishatria ele tem a palavra muito dura mas o coração dele é amável então Balarama ele também tem uma posição de Kishatria então quando ele viu Duryodhana chorando nos pés dele ele não conseguiu e ele acolheu Duryodhana mas tudo isso é uma lila por quê? porque da mesma forma que Krishna ele gosta de se aventurar em atividades de artes marciais Krishna ele gosta de lutar se você estuda por exemplo a luta de Bhima com o Jara Sanda no Sharmada Bhagavata você vai ver que várias artimanhas artes marciais saíram dessa luta eles lutaram ombro a ombro corpo a corpo peito a peito um tentando todo momento passar pelas pernas do outro um tentando você vê dessa artimanha surgiu por exemplo o jiu-jitsu o jiu-jitsu brasileiro ele vem da luta de Bhima com o Jara Sanda o wrestler ele vem da luta de Bhima com o Jara Sanda que são exatamente o que eles estavam lutando tentando um passar a guarda do outro e exatamente assim que está escrito no Sharmada Bhagavata o que prova a natureza eterna do Sharmada Bhagavata como eles estavam nessa questão da luta eu particularmente eu gosto muito porque eu gosto de artes marciais e quando eu leio isso eu me identifico só que Krishna ele também então a gente tem que entender o que? que Baladama ele também estava prestando um serviço para Krishna porque ele sabe que Krishna se delicia vendo esses passatempos que Krishna se delicia vendo essas lutas e quem no universo ia conseguir enfrentar Bhima de frente? ninguém porque Bhima ele era extremamente forte ele tinha força de 10 mil elefantes imagina tentar comparar isso com a nossa mente é algo algo muito complexo mas Bhima ele era muito forte ele tinha uma força ele era um guerreiro muito forte e ele sabia que ele sozinho Krishna sabia que ele sozinho ia conseguir derrotar com todos os inimigos na batalha de Kurukshetra só pela força dele ele ia conseguir derrotar todo mundo então Krishna ele permite que Balarama seja o guru de Duryodhana para que Duryodhana ele possa dar um prazer para Bhima também para continuar com que essas lindas aconteçam porque senão a desvantagem é muito grande eu já tenho o Senhor Supremo do meu rado eu já tenho a Suprema da humanidade de Deus quem que vai conseguir me derrotar? Sanjaya a última fala de Sanjaya no Bhagavad Gita onde quer que seja Krishna o Senhor de todos os místicos onde quer que esteja Arjuna o Arqueiro Supremo com certeza haverá força vitória moralidade a próxima o Senhor a próxima a próxima a próxima a próxima Obrigado.